Fala, galera do canal Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, como vocês pediram, vou trazer a descrição dos produtos para que serve, o que contém, tranquilo? Todos os produtos que eu vou falar aqui para vocês são produtos para quem tem aquário com muita planta, com pouca planta, planta high-tech, plantas low-tech, mas principalmente aquelas plantas mais exigentes, que são as plantas high-tech, beleza? E, ó, compras acima de R$200,00, com pouzinho de 10% de desconto, acima de R$300,00, cupom de 15%. Todos os produtos que eu estou falando aqui tem lá no site. E o primeiro é o Plant Grow Micronutrientes Mais Hormônios. Então, galera, esse carinha aqui, você vai usar 10 ml para cada 100 litros uma vez por semana. Ou, se você tiver pouca planta, você vai dar um intervalo maior. Esse carinha aqui, ele contém, para você ter noção, os micronutrientes que são fundamentais para o crescimento do vegetal, da planta, tá? Ele tem vitaminas do complexo B, separei o tutorial aqui para você, e tem fitohormônios. Ou seja, hormônios, por exemplo, que auxilia no crescimento de raízes, o processo de enraizamento. Então, é muito bom esse tipo de produto para você acelerar o crescimento das plantas, beleza? Então, esse aqui, por exemplo, tem 120 ml. Um outro produto que você tem que ter, para que você tenha plantas saudáveis, é o Plant Grow Fosfato. Esse carinha aqui, mesma coisa. Aqui atrás de estudo que tem, você vai usar 10 ml para cada 100 litros, beleza? E aí você pode usar aí, você pode dividir semanalmente, até três vezes, duas vezes por semana, uma vez por semana. Vai depender da quantidade de planta que você tem. Só que para você saber o quanto precisa colocar de cada produto, você tem que ter o teste de fósforo, o teste de calça, o teste de ferro, o teste de carbono, para que você tenha noção do quanto você precisa colocar. Esse carinha aqui, por exemplo, você vai ter aqui. Basicamente, você vai adicionar uma fonte de fósforo no seu aquário. Mas, Marcos, por que eu preciso de fósforo? Lembra que quando você não tem fósforo, a sua planta acaba... A cor da sua planta começa a ficar mais... Vai perdendo a cor. E o fósforo, por exemplo, ele é um elemento fundamental para a formação de moléculas que vão compor, por exemplo, o DNA e o RNA, que são os nucleotídeos. O nucleotídeo é basicamente uma base nitrogenada, um açúcar e um fósforo. Então, muito importante você ter. E é um produto que dura bastante, tá, galera? Todos os que eu vou mostrando aqui têm 120 ml. Um outro produto... E aí, ó... Está aqui. É o ferro. Iron Plant Grow Iron. Aí está aqui, ó. Você vai usar 5 ml para cada 100 litros, tá? E aí, mesma coisa. Uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana. Vai depender do quanto de planta você tem, tá? E de qual tipo de planta você tem. Mas tem que ter os testes. E aí, basicamente, galera, ferro. Para quê? Para que você tenha um crescimento vigoroso, realça a coloração das plantas, tá? Aquelas plantas de tom avermelhado. Então, basicamente, aquelas plantas high-techs que têm tom avermelhado. Fundamental que você tenha esse produtinho aqui. Beleza? Então, aqui, basicamente, você vai estar incluindo ferro na sua água. Tranquilo? Beleza. Um outro produto que é bem interessante. E aí, galera, esse carinha aqui, principalmente, porque você também tem plantas low-techs, tá? Plantas que têm baixa exigência de carbono, é o Plant Grow Light. Aí, aqui atrás, mesma coisa. Um ml para cada dez litros, tá? Duas a três vezes por semana, a depender dos seus testes. Tranquilo? E aqui, ó, vou ler para você. Principalmente, para aquários com plantas de baixa exigência, como, por exemplo, né? Aquelas anúbias, musgo, microsoro. Então, essas plantas que têm um crescimento mais lento, esse Light é essencial. E aí, você vai ter, ó, ele é livre de fosfato, tá? Então, esse produto aqui, como ele é livre de fosfato, se você acabar errando a mão, você não vai facilitar o crescimento de algas, porque a alga gosta de fosfato. E ele tem baixo nível de nitrato, tá? Então, propicia o crescimento vigoroso das plantas. Então, aquário que você não usa CO2, e aquário com baixa iluminação, esse carinha aqui é fundamental. Tranquilo? Então, os elementos que estão aqui, eles vão ajudar na síntese proteica, vão estimular o processo fotossintético, também tem micronutrientes. Tranquilo? Então, você encontra esse carinha aqui. Então, ajuda muito para quem tem aquário plantado. Não vai dar mole. O outro, óbvio, e aí, principalmente, galera, não é para quem tem aquário low-tech, que são plantas com baixa exigência em CO2, mas para quem tem plantas high-techs, que tem um nível de exigência maior, o oceano, carbono. Não preciso nem falar, que ele vai colocar o que na água? Carbono. Então, ó, eu botei aqui, ó, rico em fonte de carbono líquido. Logo, você não precisa ter aquele difusor de CO2. Então, se você tem plantas high-techs, você vai colocar esse carinha aqui, 2 a 4 ml, para cada 100 litros, tá? Você pode usar aí 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, vai depender da quantidade de planta. Então, esse carinha aqui, basicamente, ele coloca carbono na água. E, Marcos, para que eu preciso de carbono na água? Galera, a planta para fazer, para produzir o seu alimento, ela precisa de luz e CO2. Por quê? Porque ela extrai do CO2 o carbono. Então, você não precisa botar CO2 no seu aquário. Você coloca carbono direto no seu aquário. Ela vai pegar esse carbono com a luz e vai produzir glicose. Então, uma planta que vai crescer, né, vigorosa, uma planta saudável. Então, principalmente, para quem tem plantas, high-techs. O outro produto que eu separei aqui é o Plant Grow potássio, 10 ml para cada 100 litros. E você pode usar também duas a três vezes por semana. Lembrando, você vai medir para ver se você precisa usar duas, três vezes por semana. Obviamente, o próprio nome já diz, galera. Esse cara aqui, ele adiciona o quê? Potássio. O potássio, ele, assim como o fosfato, ele é extremamente importante para o vegetal. Então, você tem o carbono, você tem o fósforo e você tem o potássio. O potássio é o segundo mais utilizado, né? Ou seja, ele vai auxiliar na síntese de proteína da tua planta, logo, estimulando o processo de fotossíntese. Beleza? Então, esse carinha aqui, geralmente, quando você bota um substrato fértil, esse elemento aqui é um dos primeiros a se esgotar. Você não vai ficar trocando substrato fértil. Então, você coloca o potássio, você coloca o fosfato, você coloca o carbono. Então, galera, a qualidade das suas plantas high-techs vão ser excepcionais. Beleza? O outro elemento, também, eu não preciso nem falar, né? Para mim, ali, ele é top 1, que é o nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio, ele é peça fundamental para a produção de aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos. Está aqui. 10ml para cada 100 litros e você pode usar duas a três vezes por semana. Então, esse carinha aqui, ele é muito importante. Aí, eu botei aqui, é o mais utilizado pelas plantas. Então, você tem esse cara aqui, que é o top 1, você tem o potássio, tá? E o fósforo, que são top 2. O carbono, não preciso falar, que ele é fundamental para o processo de fotossíntese. Então, por exemplo, o nitrogênio, ele promove o crescimento das plantas, auxilia na absorção de outros nutrientes fundamental para a fotossíntese. Então, é muito comum quando você tem deficiência de nitrogênio, você ter plantas amareladas, ela vai apodrecendo, deformidade, retarda o crescimento. Então, um produto top para vocês também. Todos os produtos estão no nosso site. Lembrando, compras acima de R$200, cupom de 10%, acima de R$300, cupom de 15%. E o último é o Plant Grow Pro. Galera, esse carinha aqui, você vai usar 1ml para cada 10 litros e pode usar de duas a três vezes por semana, tá? Mas, o que ele tem? É um fertilizante completo para plantas aquáticas. Então, ele tem nitrato, fosfato, potássio para o crescimento de plantas exigentes. Quem são as plantas exigentes? Não preciso nem falar. São justamente as plantas high-techs. E aqui, você vai ter, ele contém fito hormônios, micronutrientes, tem ferro, vitaminas do complexo B, tá? Então, para aquários que são densamente plantados. Então, nota, eu mostrei para você aqui três, seis, oito produtos que são fundamentais para que você tenha um aquário plantado saudável. Beleza? Então, galera, deixa aí o seu comentário se você gostou do vídeo. já que eu trago a mais, falando de mais produtos, deixa aqui embaixo, tá? Explora lá o nosso site. Lá tem a área de tutorial de peixes, guias, lá onde você vai ter tudo sobre os peixes. A gente está alimentando isso frequentemente. Fala de pH, alimentação, comportamento, né? Vai ter áreas de dicas, principais dúvidas dos aquaristas. Tem a área dos cursos, né? Que eu ofereço. Tem a área dos meus serviços para os clientes. Então, galera, segue a gente no TikTok, segue a gente no Instagram, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações, curte, comenta e compartilha e fui!